Fala galera, bem-vindos ao meu canal, diretamente ao Terminal Penha, começando uma jornada que pode ser incrível ou pode ser uma M. Então fica até o final pra você conferir o que aconteceu na nossa turma aqui pra ir ao The Town. Então nós compramos o ônibus expresso, custou R$20,00, R$25,00 pra sair da Zona Leste e ir até o Autódromo de Interlagos. Então se você vai na próxima semana aí, já vai conferindo se a gente passou o perrengue ou não, porque ontem foi assustador o que a galera falou. Só os comentários tenebrosos. Tenebrosos, então vamos ver o que vai rolar, já tem um pessoal ali acho que pegando o busão, vamos ver o que vai rolar. Gostou, curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, bora ver o nosso perrengue, perrengue, bora. Aparentemente já tem uns ônibus aqui, ah, The Town Express, é isso mesmo. Ó, a gente vai no próximo que tá vazio, obviamente, The Town Express, então não tem ar, ônibus simples, mas dá pra ir sentar, ah, dá pra ir nesse, ó, tem lugar ali atrás, na turma do Fondão. Bom, então, primeiro ônibus saindo, nós compramos pras duas, esse ônibus tá saindo às duas e meia, o próximo sai às duas e... às três horas, aliás. Então, a lenda de sair de vinte em vinte minutos já não tá funcionando, porque tá saindo a cada meia hora, mas vamos continuar acompanhando aí. Os próximos passos da saga. Ó, então ele demorou mesmo vinte minutos, não demorou tanto tempo quanto falou que ia demorar, que era... é, sair às três, né, então sai um pouquinho antes. Mas esse daqui já tá mais cheio, mais gente em pé. Bom, aí depois você acessa com o QR Code, então não é bilhete único, não precisa de nada, só o QR Code, eles já vão bipando no começo, te dão uma pulseirinha que eu mostrei ali no vídeo. E aí, eu tô avisando aí, economizar com fila, com tempo lá dentro, né, a gente ia comprar os shops aqui, né, comprar a caneca que vem e depois os shops, mas não tá dando. Quando você vai finalizar, aparece que não está aberto pra venda, então eu não sei, antecipesem aí o quanto antes, de repente vem na semana, se for no final de semana, como que vai ficar essa parada, porque ficou... tá zoado aí. Coen, coen. Coen, coen. Bom, galera, chegamos, para em frente o portão 9 e o ônibus. Demorou quanto tempo? Uma hora e vinte? Uma hora e vinte. Então, demoramos uma hora e vinte pra chegar e vamos ver quanto tempo de fila, né, que acho que foi a maior dor aí de ontem da galera que veio. Então, hoje é domingo, ontem foi sábado, dia dois, vamos ver o que vai rolar. Ó, por volta das quatro e meia da tarde, olha como é que tá a situação aqui. Então, a fila tá indo até lá e depois tem que voltar tudo aqui, mas pelo menos tá andando bastante, vamos ver quanto tempo demora. E o cara tá cobrando aqui pra, se quiser, furar a fila. Mentira. Acabou de me oferecer. É mesmo? Se quiser furar a fila, tão cobrando aqui, então. Trinta reais, meu Deus. Cinco minutos depois, nós já estamos dentro, dentro, e aí tem ainda uma outra entrada ali, então vamos ver mais quanto tempo. Mas pelo menos agora, o fim do dia, parece que foi bom. Tem uma galera que falou, quanto tempo eles demoraram? Uma hora, né? Uma hora, mais cedo, né? Mas esse horário, então, aparentemente tá de boa. Bom, e se você vier de mochila como eu, você tem uma revista exclusiva aqui, sem mochila, com mochila, bora lá. Bom, perdemos um frasquinho de álcool gel, mas revistaram muito mal a minha mochila, então, tipo assim, algumas coisas vão passar eventualmente. O cara nem abriu minha mochila, na verdade. Acho que é por isso que tá rápida a fila hoje. E a gente já tá aqui na entrada, então, do The Town. E vamos ver, vamos ver o que nos aguarda. Bom, então a galera tá mexendo aqui na lama. Olha a várzea. Acho que tá escorregando, hein? A grama sumiu na lama. A grama sumiu na lama. Os banheiros foram um ponto de dor, também parece que estão melhores aqui. A fila parece mais aceitável, mas vamos ver. Disseram que estavam bons, mas com filas demoradas. Bom, galera, atualizações sobre banheiro aqui, tá? Então, assim, a saída era pra ser aqui. Porém, não... A fila tá entrando pela saída de tão grande que tá do banheiro feminino. Então, eu tô aqui acompanhando a Jessie. Porém, o banheiro masculino tá bem tranquilo em todos os banheiros. O feminino tá com fila em todos os banheiros. Então, se você é uma mocinha, você tá perdida aqui, vai no banheiro. Não beba muito cerveja. Não beba muito cerveja, não beba muita água. Tem que não se desidratar. Lute contra desidratação com outras armas, não sei quais. Olha, aqui a gente tem algumas ativações de marca. Tem um pedacinho da pista, então, pros amantes de automobilismo. Atrás da gente um belo pôr do sol, que talvez não dê pra ver, porque, né? Enfim. Mas, ó... Tem bastante área, assim, pra você andar, pra você ficar de boas e tal. Mas, acho que tá bem concentrado, assim. Aqui tem um palco de eletrônica na minha frente aqui. Pra lá estão os palcos principais, então acho que pra lá deve estar o fluxo mesmo. Galera, interessante, se você tiver sem powerbank ou sem, com pouca carga, tem uns postos da Vivo como esses aqui, pra você recarregar o celular. Nesse momento, a gente tá numa ativação aqui da Clube Social. Então, a gente vai ver se pega aí uns salgadinhos aí. Tem que deixar uns dados, uns grits, como eles chamam, pra gente ganhar um salgadinho da Clube Social. Vamos ver o que que é. E lá continua. Tem uma ativação do Cinemark também, McDonald's. Tem bastante coisa aqui. A gente vai mostrando aí ao longo do dia. Ao longo do dia não, já tá acabando o dia. Já são 5 da tarde. Daqui a pouco tem show do Alok. Então vamos curtir aí. Ó, galera, a gente ganhou um saquinho de Clube Social, então. A Jéssica ganhou dois. Eu ganhei um só, que era esse aqui. E tem a possibilidade de você ganhar uma meia também. Então bem legal, vale a pena ficar. Fila rapidinha. Olha a fila do Mac, galera. Pelo amor de Deus. Vai ser um lanche exclusivo do detalhe, então acho que a galera tá valendo a pena. Tem aqui um quiosque da Seara. Vamos ver o que que tem aí. Reparem que, né, muitas luzes, muito colorido, muito laranja, como eu. Bom, mas o que acontece? Aqui é pra chegar um franguinho frito. Então olha onde vai. A gente se humilha, né? E vamos ali fazer um videozinho. E tem a possibilidade de você fazer esses vídeos também que estão bem na moda aí no Instagram. 3,16, se liga. Você sobe no palquinho lá e aí fica girando a câmera, tal, enfim. Você pode levar pra sua rede social. Mas, eu tô interessada no franguinho. Tem ali, ó. Mostra ali como é. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Ali dentro tem um cara comendo um franguinho. E aí ele tem que interagir com a câmera ali, comendo um franguinho. Ó lá, ó lá, ó lá. Ô, maravilha, hein? Mas ele não comeu o frango. Não? Só vim de frango. Ih, fui tapeado, hein? O que nos restou foram dois franguinhos aí. Porque a gente pagou um micão com ASMR ali, comendo um frango. Muito gostoso o franguinho. Parabéns, Seara. Manda pra mim. Amantes de carro. Tem um stand da Volkswagen aqui. A Kombi clássica. E um iBus, que é a Kombi nova ali. Meu Deus, tem uma fila imensa ali. Mas acho que é pra você fazer um videozinho, que a galera tá dançando e tal. Mas é muito massa. Depois de bastante espera, estamos indo aqui na Volkswagen ver a nova Kombi ou a Kombi velha gravar um videozinho. Mas o brinde é muito massa. Vocês vão curtir. É legal, eu quero muito. Jessica, a rainha dos brindes, tá? Ela tá maluca aqui. Recuperar o dinheiro gasta. E aí, galera, uma shoulder bag da Vox. Bonitinha, cordinha e tal. O máximo a bolsinha, tá? Bem legal mesmo. Vale a pena, espera. Estão pegando aqui as pessoas e fazendo umas caricaturas aqui em Univus. Aliás, meu carro favorito da Vox nos tempos atuais. Então imagina que massa. Tá rolando um show muito massa de um cara muito bom aqui. Que eu não sei o nome dele, mas eu vou colocar porque a gente viu no aplicativo. Aliás, baixa o aplicativo. É muito bom pra vocês se situarem aqui e tal. É bem interessante. E agora a gente vai pegar mais um brindezinho. Obviamente. Tô aqui, à toa. Coca-Cola. Então estamos na fila. Fizemos o cadastro. E bora ver o que espera a gente aqui na Coca-Cola. Tudo bem? Obrigado. Uau. Eu tava precisando e não sabia. Então, aqui você tem um palco. Recebe uma coquinha quando você entra. E ali tem aquelas quardinhas de colocar no óculos personalizadas. Depois eu mostro a minha pra vocês. Olha que legal. Tem um pinzinho. Você pode escolher entre esse ou esse aqui. Bem legal. Aí tem várias cores. Pena que as mais legais acabaram. O roxo que eu queria acabou. Aí a gente pegou pretinho. Um é diferente do outro. Legal. Aqui perto da ativação que tem da cervejaria Lagunitas, tem um acesso VIP aqui. Então, pra você acessar aquelas partes lá em cima. Assim, tem tipo uma área mais exclusiva, né? Longe da lama, coberta. Então, pra quem reclamou aí, se você não for um VIP, você vai tomar chuva se chover. E aqui a Lagunitas tem tipo uma nave aqui, bem bonito, bem interessante a ativação deles. Bem próximo aqui do palco Factory e do... Não o palco principal, mas tipo o segundo palco principal, que eu não lembro o nome agora. Skyline. Isso, então o que não é o Skyline é grande. E ali os VIPs estão tranquilões ali em cima. Com um visual incrível. Mas também não estão... Eles não estão isentos da chuva. Que, aliás, começou a garoar aqui. Quero só ver o que vai ser. A saída. Lama 5. Exatamente. Bom, vocês viram no começo do vídeo como que estava de lama, né? E aqui agora... Agora é o palco principal. Show do Alok rolando aqui no momento. Lotado. Deixa eu cortar pra não ter direitos autorais. Ai, garoto! Caralho, mano. É muito visualizado. É foda demais. Galera, olha essa lua aqui ao som de Seu Jorge. Sensacional, hein? Dia lindo hoje. Dia lindo. Temos sorte. Bora ver pro show Seu Jorge mais um trechinho ali. Daqui a pouco tem Bruno Mars. Música... Acabou o show de Seu Jorge. Vejo o fluxo daquele palco. Daquele palco. Vem todo pra cá. Pra esse palco. Que é o palco principal pra ver Bruno Mars. Então a galera aqui passando frenética. A gente achou um cantinho aqui. Mas assim, um ponto péssimo. Telões... Que são telinhas. Telinhas. E as caixas de som estão muito mal posicionadas. Se fizeram uma estrutura muito grande, você não vê nada. Então, tipo, tá péssimo. Sério. Se tem uma coisa que ficou ruim, é esse visual. O homem tá na casa. Bruno Mars tá no palco. Lotado. Indo abaixo. O detalhe. O detalhe. Daqui a pouquinho a gente volta com mais alguma musiquinha aí. Vamos lá. Eu vivi pra ver Bruno Mars cantando Evidências. Aí é pra acabar. Nossa, mentira. Quando digo que deixei de te amar. É porque te amo. Quando digo que não quero mais você. Fim do show do Bruno Mars. Fim de The Town. Já teve um show de fogos bonitão aqui. Finalizado. Finalizado. Meu Deus, vai ser difícil agora. Pera aí. Então. Resumo. Acho que valeu bastante a pena. Eu vim preparado pra uma coisa muito pior. Então fui surpreendido. Depois dos comentários. Depois dos comentários de ontem, sábado, hoje, no domingo. Foi muito tranquilo. Não muito tranquilo. Tava cheio. Banheiro cheio. Bastante fila pra muitas coisas. Mas assim, é aceitável, sabe? Acho que eles já mexeram em muita coisa. A organização. E é festival, né? E é festival. Exatamente. Você não é um show particular. Não é um show no Espaço das Américas. Espaço Unimed. Sentado. Exatamente. Então acho que vocês precisam ver o que vocês estão comprando. É. Mas tem que falar que não tem uma cobertura. Claro que não, gente. É um festival. Mas assim, resumindo, eu acho que existiram melhoras já de ontem pra hoje. E bom, tirando esse funil que fez agora aqui, né? Que foi uma coisa que reclamaram ontem, mas enfim. Mas acho que se você vai vir na próxima semana, talvez esteja ainda melhor. Não, deixa de fazer esse rolê. Eu não sei se esse vídeo tá acabando, mas se ele tá acabando, curta, se inscreve, compartilha. Seja membro se puder, me ajuda aí. Nota de 0 a 10? 0 a 10. Dó. Não, pô. Nota 9? Eu acho que foi... Não teve nada que me tirou do sério, sabe? Que me irritou. Fora os jovens. Tô bem com isso. Os jovens. Tchau pra vocês. Falei demais. Galera, realmente, assim, né? Não choveu hoje, mas a chuva de ontem fez estragos enormes aqui. Então, retiro o que eu disse. Não na nota 9, mas assim, não melhoraram muitas coisas, assim, né? Mas enfim, acho que valeu a experiência. Agora sim, acho que acabou. Se não acabou, vai ter mais coisas. Mas se você ainda não se inscreveu, não curtiu, não virou membro, você tem mais uma chance ainda de alguns segundos. Galera, The Town Express. A gente na volta agora, né? Também é outra coisa que eu tinha esquecido. Estamos indo pra Penha de volta. Esse já é o segundo ônibus, né? Terceiro. Terceiro ônibus, então, desde que a gente chegou aqui, vamos ter que esperar o próximo pra ir sentado. Mas dá pra ir em pé, se você quiser. Se você estiver pique, né? A gente não tem mais força, não. Não. E a viagem é longa, tá? Foi uma hora e meia pra vir, então, acho que vale a pena ir sentado. Vamos ver quanto tempo demora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí